Se vemos e deixamos viver, nós vamos nos preocupar, todos tem que saber A nossa será tão e caber droga do nada, se vemos e deixamos viver Nós vamos nos preocupar, todos tem que saber Eu vou aprender, pra mais tarde poder ensinar E o caminho sátio a brindar, é viver e saber seitar Eu vou aprender, pra mais tarde poder ensinar E o caminho sátio a brindar, é viver e saber seitar Eu vou aprender, pra mais tarde poder ensinar Eu não sei porquê, o mundo me parece estranho, mas a vida é a fim E o caminho sátio a brindar, é viver e saber seabal Tentando os caracolhos no amor, isso é muito legal Tentando os caracolhos no amor, isso é muito legal É muito feliz, já mais tarde poder ensinar Que o caminho está de avançar É viver e poder respeitar É bom aprender, já mais tarde poder ensinar Que o caminho está de avançar É viver e poder respeitar Meia Soquete A gente está gravando o segundo LP Gente Isso, e contaremos com a sua força mais uma vez Lógico, podem vir Podem vir sempre Eu já soube, vocês estão gravando pela RGE, né? Isso, o nosso segundo LP pela RGE Sabe, tem uma força nova, cheia de novidades para mostrar para vocês Que legal, e os shows? Os shows continuam, nós continuamos viajando, fazendo show para todo o Brasil E sempre a criançada para e fala para a Dijá, manda um beijo para o André E o telefone para show? Bom, fala aí, Cintia O telefone para show é 256 4076 Vou repetir 256 4076 Falar com Amélia ou Ari Amélia? Mas tem uma coisa, André A gente nunca está lá no nosso escritório Lá? Ah, é porque tem esse problema, né? A criançada liga para falar com o Meia Soquete Mas só que o Meia Soquete nunca está lá Deixa eu te perguntar uma coisa Oi? Vocês já fecharam todas as músicas que vão entrar no disco Ou já está faltando alguma? Não Está faltando alguma Está faltando E como é que eles fazem para as pessoas interessadas para mandar música para vocês? Entrei em contato com a gente Tem muita gente que liga, querendo saber Como é que eu faço para mandar música? Como é que faz? No mesmo telefone? Bom, entrei em contato também com esse número de telefone no 256 4076 Ou se não na própria RGE, na Marquês de São Vicente Então atenção, compositores Vamos lá E vocês vão cantar mais um pouquinho para a gente? Sem dúvida nenhuma Mais um pouquinho de Meia Soquete Do vídeo que você me esqueça Mesmo que eu te favorita na multidão Mas o encontro vai ficar marcado Igual um riquinho molhado no dia de verão E não é um riqueira dançante Você vai até um instante Pensar que me vê E não é um riqueira dançante 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 Mas o encontro vai ficar marcado Igual um riqueira dançante E não é um riqueira dançante E não é um riqueira dançante E não é um riqueira dançante Você vai até um instante Pensar que me vê De tênis, mas cana, bichas Os riqueira dançante Soltando meia Soquete Soltando com você Aú, chubirubá Aú, aú Aú, chubirubá Aú, aú Aú, chubirubá Aô, 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 te brilho lá, aô, aô Eu amo a ninguém ao instante, a gente vai falar pra gente vai se conhecer Se tem um bateu no chiquete, botando meia, somente, movetando o bebê Que agarradinhos no meio do salão, colando o rosto parte do meu coração Chega mais perto, vem, 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 é você mesmo, vem, vem, vem Eu amo a ninguém ao instante, a gente vai falar pra gente vai se conhecer Se tem um bateu no chiquete, botando meia, somente, eu vou dançar com você Que agarradinhos no meio do salão, colando o rosto parte do meu coração Chega mais perto, vem, 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 é você mesmo, vem, vem, vem Eu vou dançar com você A gente vai falar pra gente vai